Eu digo para todo mundo que a reposição hormonal é vida, então façam! Olá, eu sou a Michele, tenho 44 anos e venho contar um pouquinho da minha experiência com a reposição hormonal. Aos três anos atrás eu iniciei com a menopausa e vieram todos os sintomas muito acentuados. O calor noturno que não me deixava dormir, consequentemente ficava irritada e com crises intensas de enxaqueca, aumento de peso, queda de cabelo que eu achei que eu ia ficar careca, eu não suportava tanto de cabelo que caía. Depressão, irritabilidade, tinha dia que eu não conseguia ouvir nem a minha voz, indisposição durante o dia, muito sono, não tinha vontade de levantar da cama, não tinha força. Sintomas horríveis, eu falei que eu estava à beira da loucura. E aí, iniciei, procurei meu ginecologista, iniciei com a reposição hormonal clássica e ao invés de melhorar, para mim, não funcionou. Sintomas novos apareceram, dor no seio, muito enjoo, e não deu certo. E aí, comecei, iniciei o tratamento com o Rodrigo, essa reposição hormonal que eu digo que é a reposição hormonal mais natural. E aí, para mim, foi maravilhoso, foi um divisor de águas. Com 15 dias, eu já tinha melhorado o meu humor, a minha irritabilidade, a minha disposição, conseguir recuperar, parar o meu ganho de peso. Os calores, graças a Deus, passaram. Hoje, eu durmo super bem, eu sou mais disposta. Eu digo que a reposição hormonal, para mim, foi uma mudança de vida. Eu voltei a viver. Então, eu só tenho coisas maravilhosas para dizer. E recomendar, principalmente as mulheres, no período, no meu caso, no período de menopausa, que faça sim, e que faça uma preventiva, faça reposição preventiva, para não precisar de passar o que eu passei. Então, só coisas positivas. Não tenho nada que desabonha essa reposição hormonal. Eu digo para todo mundo que reposição hormonal é vida. Então, façam. Recomendem.